Pensando diferente, vê se você concorda comigo. Nas empresas, o que é feito em um local, o que é decidido em um local, tem impacto em outros locais. Concorda comigo? De repente, o que é decidido no comercial, tem impacto na produção, na operação. O que é decidido nos recursos humanos, tem impacto em várias outras áreas. O que é decidido no financeiro, pode ter um impacto depois na área de suprimentos e assim por diante. E existem relações de causa e efeito nessas decisões e ações que você toma na empresa. Que o seu gerente toma na empresa, que o seu diretor, o proprietário, o presidente toma na empresa. E é exatamente por isso que em um local que é trabalhado, pode afetar outros. Mas, será que existem decisões e ações mais impactantes do que outras? Veja bem, se nós descobrimos que tem uma decisão que é mais impactante, aquela, de repente, pode ser a que nós temos que trabalhar. De um lado, para evitar se for um resultado negativo. De outro, para incentivar se for um resultado positivo. Vamos entender um pouco melhor isso que eu estou querendo dizer. Vem comigo. Para analisar isso, eu quero começar com algo que é mais complicado do que uma empresa. E o que é mais complicado do que uma empresa? Ora, um ser humano. Mais complicado ainda é um ser humano que está doente. E mais ainda é um ser humano doente que nem sabe qual é a sua doença. Então, você está se sentindo mal, está tendo alguns sintomas. Então, vamos fazer uma análise dessa situação, que é de uma pessoa, de um ser humano. Agora, vamos fazer um estudo analítico. Essa pessoa chegou e disse que está com febre, tosse, dor nas costas, dor nos membros e espaços musculares. Muito bem. Ela foi na farmácia e resolveu fazer isso. Comprar um antitérmico para febre, um xarel para tosse, um creme para fazer uma massagem para dor nas costas, um analgésico para as dores em geral e um relaxante muscular para acabar com os espasmos. Você acha mesmo que isso vai resolver o problema dela? Se nós observarmos bem, o que você acha? Esses problemas que ele está colocando estão mais para o lado de consequência ou para o lado de uma causa? Se eles forem mais sintomas, tomar esses remédios podem amenizar os sintomas. Não vai resolver o problema. Vamos agora analisar um outro tipo de estudo. Vamos fazer agora um estudo sistêmico. E o estudo sistêmico nós vamos fazer da seguinte forma. Agora o médico vai examinar, esse nosso amigo, ele comentou os mesmos problemas, só que diferente da situação anterior, o médico agora começa a pensar numa relação de causa e efeito que eventualmente pode estar acontecendo. Por exemplo, um determinado mecanismo de defesa do corpo está acionado, isso traz febre, a febre provoca calafrios. Se ele está tossindo, essa tosse pode estar tão intensa e tão constante que ele está sentindo dor nas costas. Bem, isso pode estar vindo de pulmões comprometidos. A febre, ela tem um outro detalhe, ela cria debilidade muscular. E essa debilidade muscular reforça a dor nas costas e ainda cria dor em outras partes do corpo. Mas o que poderia estar criando uma condição de pulmões comprometidos e um mecanismo de defesa acionado? Por exemplo, a pneumonia. Então ele está pensando, será que ele está com pneumonia? Pneumonia? Pneumonia cria uma relação de causa e efeito nesse conjunto que explicaria, tá? Com isso, ele pode agora fazer um exame focado na questão da pneumonia. Se se confirmar, ele não precisa dar uma quantidade enorme de remédios, apenas, por exemplo, um antibiótico, para tratar a pneumonia e resolver o problema. Porém, se a febre estiver muito alta, tiver uma situação muito emergencial, ele pode acrescentar mais um remédio, mas esse remédio, ele não é para resolver o problema. É para estabilizar o doente, enquanto o remédio principal, no caso antibiótico, vai combater a causa raiz. Eu vou usar agora esse termo, combater a causa raiz. Ou seja, uma pessoa doente, que é uma situação extremamente complexa, pode ser analisada dessa forma sistêmica. Será que a gente pode analisar a empresa também, de uma forma sistêmica? O que é que você acha? Mas antes de começarmos a analisar a empresa, vamos entender como é esse processo de análise. Como é esse processo de analisar essa causa e efeito? Qual é a lógica que está por trás disso? Primeiro, eu quero falar com você sobre lógica de suficiência. O que é a lógica de suficiência? É o seguinte, se uma determinada situação acontecer, então, isso é suficiente para que outra aconteça. Por exemplo, se a área técnica recebe o pedido aprovado de um cliente, então, ela deve atendê-lo. Ou seja, é suficiente receber o pedido aprovado do cliente para que a área técnica vá atenda esse cliente dentro de uma determinada programação. É um exemplo bem simples para você entender, mas a suficiência pode compor outras situações. Por exemplo, se acontecer uma determinada situação e uma outra também, então, é suficiente para que aconteça a terceira. Vamos dar um exemplo. Se eu estou falando agora e você está com áudio do seu computador ou notebook ou celular com áudio adequado, então, você está me escutando. Outro exemplo. Se choveu e apareceu água, umidade, em uma determinada parede da casa, então, existe alguma infiltração, algum vazamento, alguma percolação de água naquela parede. Isso é suficiente. Esses dois em conjunto são suficientes. Se eu chegasse e dissesse, choveu, entrou água, ou choveu, umedeceu a parede. Chover não é suficiente para umedecer a parede do lado de dentro do apartamento da casa. Precisa, além de ter chovido, ter algum tipo de caminho para que a água percoa para que ela se apresente do lado oposto da parede. Outra maneira de entender é a seguinte. Se choveu e entrou água, então, tem essa percolação. Então, tem um ponto de infiltração. Isso é uma lógica de suficiência. Eu posso ter uma suficiência individual, como aquele primeiro exemplo. Recebemos um pedido aprovado, vamos atendê-lo. Ou podemos ter uma suficiência combinada, onde eu preciso de mais de um fator para poder viabilizar a situação, como foi esse exemplo da chuva. Então, agora eu vou falar sobre lógica de necessidade. Veja bem. Para termos fogo, é necessário oxigênio ou um determinado combustível. Também, para ter fogo, é necessário combustível. E para ter fogo, é necessário ignição. Então, para ter fogo, eu tenho essas três necessidades. Elas, individualmente, não vão criar uma situação de fogo. O fato de ter oxigênio, não obrigatoriamente vai gerar fogo. Senão, ao nosso redor, estaria tudo em chamas, porque nós estamos cercados por oxigênio. O fato de ter combustível, também não obrigatoriamente vai gerar fogo. Senão, todo posto de combustível estaria em chamas. E o fato de ter uma ignição à fonte de calor, também não necessariamente vai gerar um fogo ou um incêndio. Senão, todo o carro iria explodir na hora de ligar a sua ignição. Perfeito? Vamos fazer agora um exemplo combinando necessidade e suficiência. Vem comigo. Incêndio. Fogo. Se nós temos oxigênio e temos combustível e temos ignição ao mesmo tempo, então, meu amigo, corra, porque nós teremos fogo, obrigatoriamente. Tanto que, quando os bombeiros vão combater um incêndio, ou eles tentam cortar o suprimento de oxigênio, abafar aquele local, ou cortar o suprimento de combustível, ou resfriar e cortar a fonte de calor. São uma das três maneiras. Basta cortar uma para resolver o problema. Falando em problema, imagina agora o problema dentro da empresa. Se nós fizermos um mapa parecido com esse e encontrarmos os caminhos, de repente nós vamos descobrir que em alguns pontos, se nós atacarmos, nós podemos resolver um ou mais problemas. Entendeu a ideia da lógica de suficiência e necessidade? Muito bem. Então, antes de irmos lá para aquela análise da empresa, vamos fazer um exemplo um pouquinho maior do que esse do fogo, para melhorar o seu entendimento. Aí nós partimos para a análise da empresa. Está certo? Vamos nessa. Vamos agora para um exemplo prático. Vamos ver a seguinte situação. Foi feito um determinado estudo e viu-se o seguinte. Quanto maior o porte de um projeto, mais os clientes ou os patrocinadores pedem mudanças. Vê se você concorda com essa ideia. Eu tenho um projeto maior, que demora mais, que envolve mais pessoas, que envolve mais dinheiro, envolve mais recursos, mais material. Então, quanto maior o porte desse projeto, mais mudanças tendem a ser solicitadas. O que mais? Projetos nem sempre são bem especificados. Nem sempre estão bem detalhados os seus requisitos, as suas necessidades. Fornecedores dos projetos falham a previsão de entrega de vez em quando. E também sabemos que temos variações econômicas que ocorrem ao longo da execução do projeto. Então, veja bem. Se quanto maior o porte do projeto, mais os clientes ou patrocinadores pedem mudanças, então, isso é suficiente para que durações de atividades ou mesmo custos estimados sofram variações. Compartilhe comigo. Porque está havendo mudanças, essas mudanças vão afetar prazo ou vão afetar custo. Isso já é suficiente. Porém, projetos nem sempre são bem especificados. Então, se eles nem sempre são bem especificados, isso é suficiente para que de vez em quando, algumas durações ou custos sofram variações. Temos mais um elemento suficiente. Outro. Fornecedores falham a previsão de entrega. Se eles falham a previsão de entrega, isso é suficiente para que durações possam sofrer impactos. Por quê? Porque se ele falhar demais na previsão, vai atrasar muito o início de uma determinada atividade e isso, consequentemente, também vai impactar no final dessa atividade e vai mexendo no meu cronograma. Ou seja, essa situação do fornecedor já é suficiente para causar problema com relação a durações. E ainda, variações econômicas ocorrem ao longo da execução do projeto. E isto é suficiente para complicar os nossos prazos e os nossos custos. Qualquer um desses é suficiente para criar essa situação e nós temos quatro elementos se somando para criar essa situação. Outro aspecto interessante é o seguinte. Orçamento, cronograma e fluxo de caixa de projetos são elaborados, são desenvolvidos, são feitos sem considerar matematicamente as variabilidades que ocorrem. Ou seja, variabilidades de prazo, variabilidades de custo. Eles são feitos de uma forma muito fixa, muito determinística e não uma forma mais admitindo variações de uma forma mais probabilística, digamos assim, ou com margem de variação. Agora, se isso aqui é verdade, nós sabemos que muitas decisões são tomadas baseadas nesses documentos. Ou seja, são decisões que não levaram em conta a variabilidade que ocorre ao longo do projeto. Bem, e se muitas decisões são tomadas sem levar em conta a variabilidade que ocorre no projeto e as durações de atividades e os custos dos recursos tendem a sofrer facilmente variações, então, esses dois fatores juntos, eles explicam porque exige um esforço grande para se atingir os resultados planejados de um projeto. Resultados de prazo, resultados de custo, resultados de qualidade, resultados de lucro. Então, aqui nós aplicamos esse raciocínio de suficiência e necessidade com suficiência para entender uma situação comum em projetos. Isso é muito bacana você começar a perceber que as coisas que acontecem nos seus projetos você pode fazer esse tipo de análise, assim como as coisas que acontecem na empresa ou que acontecem no cliente ou no mercado e, dessa forma, tentar diagnosticar os pontos-chave. Muito bem, agora vamos tentar aplicar isso à situação daquela nossa empresa. Legenda Adriana Zanotto